Olá queridos amigos, este capítulo é uma forte exortação aos pastores que negligenciaram seu rebanho para buscar egoisticamente seu próprio prazer. Eles apacentam a si mesmos, as ovelhas estão sofrendo por falta de alimento e as feras as estão devorando sem piedade. A metáfora de pastor utilizada aqui é para se referir aos dirigentes e governantes do povo e o rebanho ou ovelhas para referir-se ao povo de Deus. O Senhor promete que ele mesmo colocará seu próprio pastor para cuidar de seu rebanho que vem da linhagem de Davi, falando metaforicamente de Jesus Cristo. Provavelmente essa admonestação foi dirigida aos últimos reis de Judá. Aqueles que tinham a responsabilidade de proteger e cuidar do povo eram aqueles que muitas vezes causavam o sofrimento do povo. Eles cobravam impostos exagerados, oprimiam as pessoas e, além disso, negligenciavam os setores mais vulneráveis que não recebiam nenhuma consideração. O capítulo descreve as pessoas como as ovelhas mais fracas. A indiferença dos pastores para com as ovelhas era, principalmente, um sintoma da indiferença para com Deus. Eles haviam provocado apostasia e até o próprio cativeiro. Eram eles que causavam as desgraças do povo. Claro que não tiramos a responsabilidade individual das pessoas, mas quem mandava tinha uma responsabilidade maior. Deus confia em seus filhos e filhas e muitas vezes lhes concede as responsabilidades de serviço como dirigente de alguma área. Alguns respondem positivamente a esse chamado e agem à altura do chamado. São responsáveis por sua tarefa e por aqueles que estão sob seus cuidados. Enquanto outros deixam transparecer uma atitude egoísta e negligenciam aqueles que lhes foram confiados. Deus nos pedirá conta daqueles que nos foram deixados para acompanhar. O versículo 10 é uma forte declaração de Deus e diz, Eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. O Senhor expressa zelo pelo tratamento injusto de suas ovelhas. Em grande ou pouca medida, temos influência sobre os outros. Não precisamos necessariamente estar em uma posição de renome para sentir a responsabilidade de cuidar dos menos favorecidos. Em nosso lar, com nosso cônjuge, filhos, irmãos, vizinhos e amigos, podemos ser boas influências e mostrar-lhes que merece nossa atenção. Devemos cuidar não apenas do bem-estar deles no que diz respeito às suas necessidades físicas, mas também no que diz respeito às suas necessidades espirituais. Este capítulo também contém uma esperança messiânica que foi cumprida em Jesus. O Senhor promete enviar um pastor que se ocupe de suas ovelhas descuidadas. Por mais de três anos, Cristo cuidou dos oprimidos e protegeu aos que haviam sido descuidados. Em breve, a história deste mundo terminará e finalmente reinaremos com Cristo, nosso amoroso e perfeito pastor. Não haverá mais pecado nem sofrimento. As injustiças acabarão. Jesus é nosso exemplo mais claro de como agir com aqueles que estão ao nosso redor. Jesus mesmo disse, sempre que o fizeram destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40 Deus quer que desfrutemos ainda nesta terra um pouquinho do céu. Roguemos a Deus que nos dê um espírito de serviço e de cuidado com os outros. Amém.